MK não para E eu também passei esses processos E eu sou um indesistível Eu sou alguém que tive motivos para desistir Eu arrumei argumentos para desistir Mas não desisti E debaixo dessa mensagem Debaixo desse sentimento Eu senti desejo de escrever sobre isso Sobre ser um indesistível E se eu estou aqui hoje nessa rádio Aqui no 93 Conversando com você Pode ter certeza É porque eu não desisti E você, Jesus É uma composição minha Mas ela na verdade nasceu Não é só minha, né? Ela nasceu num projeto da MK Music Chamada Oficina de Composição E nós viemos aqui Nós estávamos reunidos Estava eu Estava a Fabiana Sinfrone O André Freire E nesse dia também Essa música carrega uma frase muito forte Que foi o que deu início à música Que estava no caderno da minha esposa Ninguém pode te fazer cair Porque você já está de joelhos E essa foi a frase Que falou Vamos fazer algo sobre isso E a gente começou a buscar Esse sentimento Em torno dessa frase E aí nós chegamos a essa A essa terminologia Do indesistível De pessoas que não desistem A gente tem o sangue de Jesus A gente tem um DNA de força A gente tem um DNA de raça De luta Então eu me identifiquei com essa verdade Eu sou um indesistível Eu sou um indesistível Se eu pegar a minha história Lá já na barriga da minha mãe Minha mãe conta que ela teve um problema Ia ter que abortar E correr o risco de vida E ela decidiu me ter mesmo assim E teve E ela está viva Eu estou vivo E a vida passou A gente passou por muita coisa Por roça Por muita coisa E a gente está aqui 39 anos depois Eu ainda estou aqui Não sei quantos anos Deus vai me dar Mas eu espero que vocês não voltaram Mas 39 eu vou continuar aqui Eu vou continuar de pé Então eu sonho de existir É meu povo Por aqui a MK Não para Minha mãe Minha mãe